E mais do que nunca, estamos aqui para apresentar o professor, um grande homem, treinador, Cristóvão Borges, que ontem já esteve com a gente acompanhando o jogo lá no estádio. Fechamos com ele ontem pela manhã, aqui no CT, com o contrato até dezembro de 2017. Queria mais do que nunca agradecer ao professor por ter aceito o convite. E só desejar boa sorte e saber que poderá contar conosco todos esses dias. E com certeza, se Deus quiser, com boas vitórias e bons títulos. Vou entregar para ele um presente, uma camisa especial para ele. Pode virar? Isso. Uma fotinho dos três, por gentileza. Alessandro, aproxima um pouquinho, Alessandro. Aproxima junto, pessoal, por favor, para sair na foto dos três. Só um minutinho que eu vou abaixar o microfone. Aí, mais um pouco. Beleza? Podemos? Só um momentinho aqui que eu vou começar. Cristóvão, primeiro, aqui na direita. Primeiro, bem-vindo ao Corinthians. Bom dia, acho que boa tarde já. Um prazer, muito obrigado. Eu, sempre que, quando nós não estamos trabalhando e existe a possibilidade de alguma mudança em qualquer clube, a gente sempre nutre uma esperança, porque é uma possibilidade. não quero dizer que era essa, o Corinthians estava esperando, mas a gente sempre pensa em qualquer uma. E aí, aconteceu, eu fiquei muito contente, me sinto privilegiado por ter sido escolhido e estou aqui muito motivado para trabalho. Eu sou uma pessoa otimista, então, aqui o clube vencedor com um treinador, um grande treinador, com grandes conquistas e a minha chegada, porque às vezes também já cheguei em vários clubes, já trabalhei em outros clubes e, em alguns clubes, você tem as heranças. A herança que eu recebo aqui é a herança de um treinador vencedor, de um trabalho encaminhado. O problema é que todos, a visão que todo mundo tem, logicamente, é recente, Corinthians é o atual campeão brasileiro. E o momento é um momento de estar se refazendo, reformulando o time. E o Tite, que é o treinador campeão, isso, qualquer um, ou todos nós, passamos dificuldade, porque a remontagem de um time, ela requer tempo. E futebol, o tempo é para ontem, então, nunca tem. E a gente pode ver que, no começo, mesmo ele estava tendo dificuldades, porque tem que achar as peças para remontar o time. O time que todos nós aqui aplaudimos, o ano passado, que é o atual campeão, no primeiro semestre do ano, passou pela mesma coisa, as mesmas dificuldades. Foi difícil, foi um time que alternou boas performances, bons jogos. Então, é tudo um processo natural. E agora está se repetindo, só que agora comigo no comando. E como eu vou comandar uma equipe que ele treinou, estou pegando uma boa herança de um treinador em um trabalho competente, que vou, claro, ter que trabalhar da mesma forma para poder montar e criar um time, um time como todo mundo espera, consistente, que possa disputar o título e ser campeão. Não, não pode me atrapalhar, não. Tem algumas abordagens que eu estou acostumado, porque elas se repetem, mas sem problema, não, é isso mesmo. Acho que também tem a ver com a expectativa, eu não fazia parte de lista nenhuma. Quando vai substituir um treinador, sempre especula-se bastante, tem uma lista com muitos nomes e eu não constava em nenhuma. Acho que também, talvez, a surpresa fez com que isso aumentasse. Mas sem problema nenhum, não, isso não me atrapalha. Até porque eu me sinto aqui privilegiado. Estou aqui nesse clube que eu conheço, já passei por aqui como jogador e de quando eu passei como jogador, chegar agora como treinador aqui e ver tudo isso, é uma honra, é um prazer e eu chego aqui motivado e confiante. A sua pergunta já mostra bem como que é o processo. O time vitorioso, que todos nós aplaudimos, o 4-1, 4-1, na mudança, na virada do ano, para essa temporada, na remontagem da equipe, ele tentou fazer isso. Inclusive, com as contratações que fez, foi para que ele conseguisse repetir. E aí, no fundo, funcionou do jeito que ele queria, até porque, com as contratações que fez, foi para que ele conseguisse repetir. E aí, não funcionou do jeito que ele queria, até porque é o tempo. Tudo tem tempo. É processo, processo requer tempo, tem que esperar, tem que trabalhar. Então, ele mudou. Ele não jogava assim. E daí, tem jogado desse jeito. Eu cheguei, eu vou ter agora os próximos jogos, sem quase que tempo nenhum para treinar. E, mesmo que tivesse, não chegaria mudando muito. Vou, vou, se precisar, vou mudando aos poucos. E é uma maneira que me agrada e é a maneira que a equipe vem melhorando. O futuro vai dizer se é esse o caminho. Cristóvão, como essa sua chegada ao Corinthians, como talvez o maior desafio da sua carreira até o momento? Sem a menor dúvida. É o maior desafio. E é isso que me move, mexe comigo e que me motiva. Até porque, tudo isso, eu olho, eu olho o projeto e cuido da minha carreira para crescer. Então, estou dando mais um salto. Com uma responsabilidade muito grande, um trabalho que não é fácil e não vai ser fácil. Por tudo isso, tem um monte de ingredientes para que ele não seja fácil. Porque, naturalmente, já não é fácil. E aqui, com tudo isso, é muito mais ainda. Ao mesmo tempo, estou num time bom, time grande, time forte. Então, é mais uma oportunidade. E eu aproveitar para dar certo. Cristóvão, aqui. E eu quero aproveitar, fazer de tudo para aproveitar para dar certo. Cristóvão, aqui. Até por isso, o Corinthians não é o mesmo Corinthians que eu joguei aqui. E, mas as ideias, elas são muito interessantes. Foi as coisas que me motivaram também e me deixou mais confiante ainda, conversando com toda direção, comissão técnica e a maneira que eles vivem aqui, que eles lidam e as preocupações que eles têm de criar um ambiente saudável. E essas relações, preocupação com as relações humanas. Desculpa. Isso eu achei bastante interessante. E aí, às vezes, a gente vê um time ganhar muito e ser campeão, porque todo mundo trabalha bem, todo mundo, a maioria, ou uma boa parte, não a maioria, tem capacidade de investimento para fazer grandes times. Só que aí, os grandes times, quando se encontram, alguém tem que fazer a diferença. E o Corinthians tem uns aspectos que está fazendo a diferença e é por aí. E eu gostei muito disso, achei muito interessante e me senti em casa. Eu cheguei ontem, fiquei aqui, o tempo que eu fiquei aqui, fiquei observando como é que era e vi o convívio deles aí. A minha apresentação ali para eles foi uma coisa diferente também. Então, isso é bacana de ver e aí me deu gás. Estou animado.